Não? Então canta Atirei o Pão no Gato. Ah, tirei o... Também não? Qual que você quer cantar? Ah, tirei o Pão no Gato. Senta lá, me te filmar. Canta Boi Boi, então. Canta. Canta se essa rua fosse minha. Se essa rua... Eu mandava... Não é assim. Ó, eu quero agora... Caica é balão. Caica é balão. Ah, não. Pepeta não. Esquece. Me dá Pepeta. Me dá Pepeta. Pepeta não canta. Pepeta não canta. Me dá Pepeta. Canta se essa rua fosse minha. Atirei o Pão no Gato. Mais o Gato. Boi Boi Boi. Boi Boi. Canta que eu dou. Atirei o Pão no Gato. Pão no Gato. Canta que eu dou. Aí, dá, dá. E eu... 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 Agora, se essa rua fosse minha. Sabe por não lavar o pé? Pé. Não lavar por quê? Pé. Ele mora lá na... Não lavar o pé porque não quer. Que zilé. Que zilé. Pé. Por que zilé. Pá. PáO. Pé. PáO. 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 Ele mora lá na...